Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Na unidade 4, com o título de O Brasil, entre a democracia e o autoritarismo, veremos que a primeira metade do século XX foi o tempo de guerras no mundo. As guerras, que trouxeram sacrifícios de vidas e recursos materiais, também acabaram por fazer surgir novas tecnologias e uma dependência através das relações econômicas. Ao mesmo tempo, a defesa da democracia ganhou as ruas e trouxe à tona muitas reivindicações. O Brasil viveu esse período como um tempo de participação política e questionamento da ordem social conservadora e desigual. Assim, no Brasil como no exterior, as forças da ordem resistiram duramente à realização dos projetos de liberdade e maior igualdade social. Nossa, foi difícil chegar hoje, hein, Joana? É? Alguma notícia sobre a greve dos motrices de ônibus? Não, ainda não. É que eu tô lendo primeiro as notícias internacionais, tá? Ah, internacionais primeiro? Você sabe que às vezes eu até me esqueço dessa parte do jornal. Bom, também o que me interessa é saber, sei lá, qual é ter eleições na Turquia, sabe? Interessa e muito. Será? O que uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo tem a ver com a gente aqui no Brasil? Na teleaula de hoje, você vai ver que a história de um país sofre influências do que ocorre nos outros países. Vai perceber que, muitas vezes, os fatos e processos históricos estão diretamente ligados. E vai entender por que as disputas da Guerra Fria mudaram o rumo da história de vários países da América Latina. Você sabe de qual partido é o presidente dos Estados Unidos? Não sei. Não sei. Você me pegou, hein? Democratas? Republicano. Sabe as Farc, aquele grupo de guerrilheiros, em qual país da América Latina eles atuam? Não sei. Também não sei. Também não. Argentina? Colômbia. Colômbia, né? Diariamente somos informados do que acontece nos outros países. Isso acontece através de reportagens sobre economia, meio ambiente, sobre pessoas conhecidas mundialmente ou sobre guerras. Notícias que chegam até nós todos os dias. São fatos que podem parecer distantes da nossa realidade. Mas o Brasil não é um país isolado. O que acontece nos vários cantos do mundo influencia e, às vezes, se relaciona diretamente com o que acontece aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, Joana. É importante saber o que acontece no mundo para entender o que acontece no Brasil. É, mas será que a influência dos fatos que acontecem no mundo é uma coisa recente? Sei lá, por causa da TV, da internet? Ah, não. Sempre foi assim através da história. Vamos ver o que estava acontecendo no passado. No Brasil e no mundo, né? É, é mesmo. Olha só. Em 1917, ocorreu a Revolução Russa. Bom, a Revolução é russa, né? Então, qual a relação dela com os outros países? Marx, no século XIX, ele teorizou o socialismo, mas em nenhum país ele foi colocado na prática. Isso só aconteceu em 1917 na Rússia e em condições muito específicas. Lenin propôs que o partido bolchevique tomasse o poder com uma nova forma de organização. Seria um partido de revolucionários profissionais. Marx falava numa revolução dos trabalhadores e Lenin, já mais especificamente, propôs um partido não apenas de trabalhadores em geral, que ele achava que o trabalhador por si só, só chegava a uma mentalidade sindicalista, mas sim que se juntassem trabalhadores e intelectuais num partido de revolucionários profissionais. Bem ou mal, foi assim que a revolução, o socialismo acabou acontecendo num país, na Rússia, inicialmente. Só que o socialismo ficou isolado muito tempo na Rússia, os bolcheviques esperavam que a revolução se espalhasse da Rússia para os outros países, especialmente para o Ocidente Avançado, mas isso não aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética derrotou Hitler, ele expandiu o campo do socialismo para o leste europeu, com vários países, Polônia, Tchecoslováquia, etc. Certo, Joana, já entendi que o que acontece? Em alguns países, influencia a história de outros países. Influencia, sim. E muitas vezes interfere diretamente. Certo. Agora, será que a Guerra Fria, por exemplo, ela tem alguma coisa a ver com a Primeira Guerra Mundial? Ah, tem sim. Olha só. Durante a Primeira Guerra Mundial, um país que se estendia pelos continentes europeu e asiático passou por várias transformações. Durante a guerra, quando lutou ao lado de França e Inglaterra, a Rússia viveu um processo revolucionário que derrubou a monarquia. Foram alguns anos de guerra civil, travada entre os comunistas e seus opositores. No fim, os comunistas saíram vitoriosos. O país adotou medidas socialistas. E em 1922, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Peraí, Joana. Ó, 1922, 1922, cadê? Aqui, ó. 1922. Foi criado o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Viu? Aconteceu uma revolução lá longe na Europa e os reflexos chegaram aqui no Brasil, com a criação do PCB. E a Guerra Fria? Ah, ela também teve muito a ver com os fatos que aconteceram depois da Revolução Russa. Depois da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética fez mudanças radicais na sociedade. Por isso, passou a ser vista como uma grande ameaça, não só pela burguesia, como por setores conservadores que temiam a perda de privilégios e direitos. As mudanças feitas pelos soviéticos inspiraram muitas organizações operárias na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Você sabe quem foi esse homem? Não tenho a menor ideia. Não consigo reconhecer. Não sei. Benito Mussolini. Este é Benito Mussolini. Alguns anos depois da Primeira Guerra Mundial, Mussolini implantou fascismo na Itália. E na Alemanha, Hitler se estabeleceu no poder ao liderar um regime autoritário conhecido como nazismo. Os dois regimes políticos se caracterizavam pelo unipartidarismo, pelo controle dos meios de comunicação e pela exaltação ao líder. É, mais uma vez, um processo histórico tem a ver com outro. O nazismo e o fascismo, ao surgirem, expressaram uma reação ao crescimento dos partidos comunistas em seus países. Foi uma época de muitas mudanças, né, Joana? É. Foi uma época de instabilidade econômica, social e política no mundo inteiro. E como as relações entre os países eram interligadas, começaram a surgir vários conflitos. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma destruição muito grande no continente europeu. Os Estados Unidos, que não tinham sofrido nem com a Primeira Guerra, nem com a Segunda, tiveram um crescimento muito forte. E a União Soviética também, depois que se recuperou, se transformou no que a gente chama hoje de superpotência. Então, se criaram duas superpotências. Houve, então, aí um decréscimo na força das antigas potências coloniais, Inglaterra, França, etc. E isso deu uma força muito grande para os movimentos independentistas do chamado Terceiro Mundo. Então, houve, depois da Segunda Guerra, uma onda de descolonização e criação de novos países independentes. A Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória dos aliados. Por causa do grande número de países envolvidos e dos avanços tecnológicos da indústria de armamentos, os resultados foram devastadores. A destruição atingiu seu ponto alto quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre o Japão. Surgia um novo tipo de arma, com um poder de destruição até então inimaginável. Ao final da guerra, os Estados Unidos tinham a indústria mais forte e moderna do mundo. Por outro lado, a União Soviética, sob o regime socialista, colaborou com recursos materiais e humanos para a vitória dos aliados. Essa colaboração, mais a intervenção direta soviética na política do leste europeu, fez com que vários países adotassem o regime socialista logo depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, depois da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido, né Joana? É. Estados Unidos de um lado, União Soviética que também tinha a bomba atômica do outro. Durante as décadas seguintes, esses dois países travaram disputas ideológicas, políticas e econômicas. Assim começou a Guerra Fria. Mas como é que isso influenciou os outros países? É que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisavam conquistar o apoio das outras nações. O curioso é que na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha, né? É. Mas olha aqui, ó. Não se enfrentaram, mas gastaram muito dinheiro em suas indústrias de guerra. Tudo para produzir armas modernas e poderosas que pudessem ser vistas como ameaças pelo inimigo. E essas ameaças com armas mexeram com o mundo inteiro, né? Tá vendo, João? Fatos ocorridos nos Estados Unidos e na União Soviética interferiram na história de outros países. É mesmo. É, a história está mesmo interligada, né? Outra arma importante da Guerra Fria era a propaganda. Através do rádio, da TV e do cinema, capitalistas e socialistas buscavam divulgar as vantagens de seus sistemas. O cinema foi um dos meios de comunicação mais utilizados pelos Estados Unidos para divulgar as qualidades do modo de vida americano. Filmes sobre espionagem, astronautas e viagens espaciais eram bastante comuns. De um lado, estava o herói americano. Do outro, o vilão, sempre um russo. A influência da história de um país na vida dos povos de outros países é maior do que a gente imagina. É. Não, isso eu entendi. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética influenciaram continentes inteiros. Com as disputas da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética passaram a apoiar movimentos de independência das colônias da África e da Ásia. O objetivo era influenciar os novos países que seriam criados. Por isso, americanos e soviéticos ajudaram com dinheiro e enviaram armas e tropas para diversos movimentos de libertação na África e na Ásia. Vamos pensar um pouco. Hum, peraí, deixa eu ver. As relações entre países diferentes sempre tiveram muita influência na história de cada uma dessas nações. Intervenções militares e conflitos acabaram construindo uma história comum a todos. Depois, durante a Guerra Fria, as disputas entre o capitalismo americano e o socialismo soviético passaram a influenciar a política, a economia e a cultura de países de vários continentes. Mas será que a Guerra Fria também influiu nas lutas sociais da América Latina? No período da Guerra Fria, o Brasil e outros países da América Latina reproduziram a luta entre o capitalismo e o socialismo. O avanço das disputas entre os grupos sociais e políticos se intensificou mais ainda com a implantação de um regime comunista na ilha de Cuba. No período de 1950 a 1970, partidos de esquerda e movimentos de trabalhadores organizavam manifestações e lutavam para conquistar o poder através de eleições ou de movimentos armados revolucionários. O momento de maior tensão ocorreu em 1962, na crise dos mísseis, aqui mesmo, na América Latina. Ah, resolveu dar uma olhadinha nas notícias internacionais? É, eu entendi que é importante conhecer e refletir sobre as relações estabelecidas entre todos os povos. As relações entre os países influenciam nos processos históricos e conectam sociedades diferentes umas das outras. E para relembrar como isso acontece, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você entendeu que é importante conhecer os processos históricos de todos os países. Viu como depois de 1945, Estados Unidos e União Soviética se tornaram grandes potências mundiais e aprendeu que a Europa, a América, a Ásia e a África participaram de disputas relacionadas à Guerra Fria. Muitas vezes, as relações entre os países incluem dominação e exploração. Por isso, precisamos desenvolver um olhar crítico, capaz de identificar e entender bem o tipo de ligação que existe entre cada país. E para aperfeiçoar o seu olhar, é só você correr agora para o seu livro de estudos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto